É isso aí gente, pra você que gosta aqui da roça, seja bem-vindo! Bom gente, eu tô indo ali na beira do rio, acompanhar o seu Valdo Chiquito aqui. Ele vai, vou ali no lugar ali onde ele tá brocando, limpando, que ele vai fazer um plantio ali, né? Aí eu vou lá ver. Tô botando uma broca. O que você vai fazer hoje mesmo, seu Valdo? Como chama o negócio? Vou começar a derrubar os pau. Ele vai derrubar os pau, mas tem o nome, o sireiro? Não, os aceiros... Aceiro. Os aceiros eu vou fazer outra hora. É, ele vai fazer outra hora, é o aceiro. Eu vou derrubar ali uns pau. Ele vai derrubar umas madeiras ali, que ele tá limpando, que ele vai fazer um plantio lá. Provavelmente de milho, feijão. Igual ele faz na outra, que ele tem lá do lado. E eu vou acompanhar ele. E aí Tchau, Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.